Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é o pensamento será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? canal Enigma do Oriente, peço a você que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá bom? esse é o canal que mais cresce, falo de Niterói, Rio de Janeiro, Terra do Sorriso, Niterói aqui existe uma brincadeira, gente, que ninguém consegue falar Niterói sem rir todo mundo fala Niterói e fala sorrindo é, deixa aí um comentário, a cidade, o bairro, o país, o estado que você está falando, tá pessoal? deixa no comentário aí, fala pra gente participa do nosso canal, venha interagir canal de luz, canal iluminado trazendo sempre, ó, um caminho pra vocês a seguir um aconchego no seu coração, tá bom? canal Enigma do Oriente, Igor Silva quero mandar um alô pra minha amiga Noelia, lá de Buenos Aires, Argentina obrigado, Lô, por sempre estar tratando a gente com esse carinho minha cliente quero também mandar um abraço, abraço ao pessoal da Angola, ao pessoal de Portugal pessoal de Curitiba, da Bahia Florianópolis gratidão total, hein? diga aí no comentário seu país, né? sua cidade, seu estado, de onde você é curujete de onde? cadê as curujetes? é, gente canal Enigma do Oriente as três opções estão feitas aqui você vai dizer pra mim qual dessas três opções você mais quer, você deseja escolher, tá pessoal? canal Enigma do Oriente vamos que vamos, hein? bom, vou dar início aqui pra tirar de não ficar cumprido, ok? vou afastar a opção branca vou afastar a opção azul e agora a opção roxa pensamentos dessa pessoa hoje por você vamos ver? se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? mentaliza aí, vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje canal Enigma do Oriente gente, é o canal que mais cresce essa pessoa pensou em você no dia de hoje vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje pra você, meu amigo, que escolheu aqui a opção número um meu amigo, minha amiga pergunta se essa pessoa pensou em você no dia de hoje gente, claro que essa pessoa pensou essa pessoa pensou em você com muito amor com muito sucesso, com muita clareza a pessoa tem sentimentos por você a pessoa gosta de você você faz a diferença pra vida dessa pessoa, tá? essa pessoa tem muito carinho tem muito amor por você a pessoa gosta bastante de você e eu vejo vocês tendo um rio um rio enraizando mais essa relação essa relação lá realmente acontecendo de uma forma mais forte, tá? essa pessoa vai trazer uma novidade pra você o pensamento dela é trazer novidades trazer trazer uma estabilidade pra essa relação, tá? cortar esse bloqueio, esse afastamento pra quem está afastada vejo essa pessoa querendo trazer uma estabilidade pra você tem muito desejo ela não vê a hora de te encontrar sabe que você é uma pessoa pra ter uma família pra ter uma estabilidade ela quer trazer segurança pra sua vida, tá? essa pessoa tem sentimento por você essa pessoa não vê a hora não vê a hora de trazer alegria trazer leveza pra vida de vocês essa pessoa pensa em você de uma forma maravilhosa ela tem muito carinho pra quem está separado aqui essa pessoa, gente ela nem entende porque vocês estão separados, tá? essa pessoa pensa sim em te surpreender pensa sim em trazer você pra vida dela de uma forma mais sólida, tá bom? a pessoa gosta de você tem sentimentos aqui mas se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 fazemos e desfazemos qualquer feitiço qualquer trabalho especialidade amarração amorosa tá, pessoal? canal Enigma do Oriente vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje gente, essa pessoa aqui pensou em você assim ela pensa em você com muita abundância pensa em você com muito amor existe amor aqui ela quer fazer alguma coisa rápida em relação a você ela quer assumir um compromisso com você ela deseja consertar as coisas tá, parece que essa pessoa foi muito orgulhosa com você parece que essa pessoa errou com você e hoje ela quer mudar ela quer trazer uma estabilidade pra essa relação de vocês aí essa pessoa é uma pessoa que ela quer solucionar esse afastamento esse bloqueio muita gente aqui está afastada essa pessoa depois que perdeu você depois que vocês pararam de se falar se afastaram pra muitos estão afastados pra quem está junto a pessoa está fria essa pessoa pensa em consertar as coisas porque ela sabe que você é uma pessoa leal você é uma pessoa honesta você é uma pessoa pra vivenciar um relacionamento sério essa pessoa pretende até ter uma família com você e pra quem já teve família ele quer reconquistar essa família ele ou ela tá é a pessoa que quer realmente trazer a paz de novo ela quer vencer esse momento com você de uma forma plena ela quer trazer felicidade ela quer ter triunfo ao seu lado tá e essa pessoa não tira você da mente essa pessoa pensa demais em você ela quer ter sucesso com você não é uma pessoa que fala muito sobre os sentimentos tá e sim vocês estão distanciados porém eu vejo aqui que vai haver uma grande transformação quem está longe vai vir pra perto quem está separado vai ficar juntos quem está sozinho não vai ficar sozinho essa pessoa retorna gente algo muito rápido vai acontecer que essa pessoa vai tomar coragem de consertar tudo isso aí porque existe muito amor aqui só não aconteceu ainda porque muitas pessoas que estão vendo essa tiragem aqui do número 3 não acreditam tem gente que escolhe mas sabe o que fala sabe o que joga pro universo ah tá até parece quer dizer duvida então se você duvida do universo é claro que você não vai ter isso entendeu aqui isso é energia gente quando você emana energia boa volta pra você se você acreditar no que está sendo falado e colocar isso no seu subconsciente firmar esse pensamento eu tenho certeza que acontece esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva tá gente consultas particulares o whatsapp é o 2199-703-7548 fazemos desfazemos qualquer magia qualquer feitiço diga pra mim você é corujete da onde de qual país qual cidade qual bairro qual estado diga o seu comentário aí gratidão a todo mundo que está elogiando o canal vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você hoje canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce o canal está explodindo graças a vocês vamos ver vamos lá pessoal pra você que escolheu aqui a opção número 3 você definitivamente está afastado dessa pessoa essa pessoa esfriou com você relacionamento de você está travado pra quem está junto está totalmente está totalmente travada passa por traição teve finalizações tá eu vejo que a pessoa é tinha um sentimento desigual não demonstrava sentimentos não era verdadeira aqui realmente as pessoas quem escolheu essa opção não está junto passa por barreira até que levou o término tá bom e você tem dúvida se essa pessoa tem sentimentos o que eu posso falar pra vocês essa pessoa aqui se arrependeu de tudo que fez com você se arrependeu não está bem essa pessoa está mal ela pensa em tudo que houve entre vocês tem um arrependimento muito grande e ela tem dúvida se ela consegue recuperar isso mas eu vejo que ela vai tentar sim recuperar esse relacionamento ou vai tentar pelo menos se reaproximar de você ela ela acredita que ela tem possibilidade de ter sucesso nessa etapa de reconciliação com você ela vai tentar sim se reaproximar com a esperança de ter um reinício tá bom reinício de conseguir realmente demonstrar o amor e celebrar com você esses momentos maravilhosos aí que essa pessoa tem essa apreendiação pra quem nunca teve nada com essa pessoa essa pessoa que você gosta é uma pessoa que tá passando por um momento muito difícil aonde a mente dela não tá nem aí pra relacionamento no momento e o momento se você está solteiro e tá querendo conhecer alguém essa pessoa não quer nada com ninguém nesse momento porque ela está passando aí por dificuldades no amor o coração dela tá abalado não confia em ninguém e isso vai levar um tempo pra ser curado entendeu mas pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa essa pessoa vai tentar sim consertar as coisas pra poder salvar esse relacionamento que teve um término esse é o canal Anigma do Oriente eu sou Igor Silva consulta as particulares o whatsapp é 2199-703-7548 gratidão E aí Obrigado.